Neste domingo, De Frente com Mel e Lisboa. Foi assim, uma revolução na minha vida pra eu chegar e parar e viver Rita Lee 24 horas por dia. Qual é o seu medo? É desafinar? Todo dia eu desafio. Não sou cantora, não pretendo ser cantora. Eu sou uma atriz que está cantando. Venha me beijar. De Frente com Gabi. Neste domingo, meia noite, no SBT. Frente com Gabi.